A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos se o Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Um acidente na BR-116 em Barra do Ribeiro deixou uma pessoa ferida na tarde da segunda-feira, 4 de setembro. Conforme informações, um problema no asfalto poderia ter ocasionado a colisão de um veículo Montana e um veículo Corsa da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Um funcionário da companhia ficou ferido. O estado de saúde da vítima e dos outros envolvidos não foi divulgado. Veja mais em acusticfm.com. A expectativa de um novo depósito nas contas dos servidores ligados à Executiva Estadual na segunda-feira, 4 de setembro, não se confirmou. O Piratini não conseguiu arrecadar cerca de R$ 60 milhões, o suficiente para quitar R$ 170 por matrícula. Com isso, os trabalhadores seguirão apenas com R$ 350 pagos na última quinta-feira, 31 de agosto, além da nona parcela do 13º salário de 2016. Veja mais em gaúcha, clique rbs.com. O grupo de ações táticas da Brigada Militar e uma ambulância do SAMU de TAP se deslocaram na manhã desta segunda-feira, 5 de setembro, à localidade de La Carnele, interior de Arambaré, próxima de vista com TAPs para verificação de explosivos que estariam dentro do veículo abandonado por criminosos, após explodirem um poço bancário em Arambaré. A Brigada Militar da região está em alerta e em busca dos criminosos que efetuaram a ação. Veja mais em lagoatv.com. Essas e outras notícias você confere no seu site, www.lagoatv.com.